Tá, gente, vamos falar sobre o Rickman na Marvel, que olha como começou, olha que bizarro, é um cara que começou com um projeto do Bendis, que tipo, what the fuck, e de repente ele foi parar... E se tem uma coisa boa que vem de invasão secreta, é o Rickman. É o Rickman, é verdade, é o Rickman. Então, ele começou com um projeto que o Bendis, na verdade, criou, que são os guerreiros secretos, e acabou como dono da Marvel, praticamente, lá com as guerras secretas. Eu diria que agora ele é o dono da Marvel, com a liberdade criativa que ele tá tendo. É, ali ele abriu o caminho para se tornar esse dono de hoje. Qual o melhor trabalho do Rickman na Marvel? Cara, eu acho que ele mereceu essa posição de dono da Marvel, atualmente. Eu acho que ele trouxe um suspiro criativo pra tudo, sabe? Principalmente eu, como um fã de sci-fi, assim, eu fico bem contente de um cara. Tu também, né, eu acho que isso é uma das coisas que tu gosta dele, o hard sci-fi dele. Quarteto, o teu melhor pra ti na Marvel é o Quarteto. Ah, sim, Quarteto e... Quarteto e... Qual era a outra? Fundação Futuro. Novos Enganadores? É, eu ia falar Fundação Futuro. Cara, pra mim Fundação Futuro é a grande contribuição que ele deu, e que ainda não souberam usar direito. Outros autores, mas tem muito potencial. É a coisa com mais potencial que ele fez até agora, assim. Agora vão relançando Fundação Futuro. Exatamente. Porque a gente ainda tá mórmula. Pessoal, esse vídeo tem... É, falta alguém usar direito. Esse vídeo tem spoiler, só pra constar, tá? Sobre o que o Rickman fez. Acho que a gente não vai estragar completamente a tua experiência, mas é bom ficar atento. Cara, pra mim o melhor, e aí é porque eu sou fozinha de super-herói, o que ele fez nos Novos Vengadores foi pegar e colocar um dilema nas costas lá dos Luminati, que era absurdo, né? Os caras tinham que destruir uma terra pra continuar vivo. E tu é um herói que tem que destruir um planeta inteiro. E destruíram. E destruíram. Começou pelo Namor, né? Como se ele fosse o vilão da equipe. But, todo mundo depois acatou. Então, realmente, esse dilema moral que o Rickman coloca dentro do sci-fi dele é muito interessante no Novos Vengadores. Por isso que eu acho que ele é muito superior ao mesmo trabalho na época, que eram os Vengadores normais, digamos assim, a equipe principal. Tem algo que tem que... Bem melhor, né? Tem algo que tem que pontuar pro Rickman, que ele traz já do autoral dele, que é misturar muito bem política com história, assim, e com a relação dos personagens entre si e com a trama sci-fi que ele quer contar ali. Ele mistura muito bem a política com sci-fi. Tanto que nos Novos Vengadores tem o Pantera e todo o conflito dele com o Namor. São duas nações soberanas ali. E sabe um outro ponto que eu acho que ele faz muito bem? Se a gente for ver, é meio que um padrão, sabe? Ele pegou o Quarteto Fantástico e tal. Do que trata o Quarteto Fantástico? Bom, ficção científica. Ele extrapolou em níveis inacreditáveis. Aquele primeiro arco, com os vários Reed Richards, que eu chorava lendo. Aí ele pegou os Novos Vengadores e pensou, qual é o limite do heroísmo? Colocar eles num fato que eles têm que matar alguém pra se salvar. Qual o limite dos X-Men? É eles serem a raça que ia sobrepujar os humanos. Vão fazer sobrepujar aquilo. Então ele pega, vamos dizer assim, o cerne da parada e extrapola de um jeito interessantíssimo. Potencializa até não poder mais. Até o limite. Além do limite da parada. Potência os diversos. E até a forma como o Quarteto com o Ultimate. As pequenas nuances, sejam as capas, que capa às vezes passa despercebido, mas capa é pra ser algo muito importante na minha edição. A plateia chama aqui, Viri? E se botar o Rickman no Deadpool, qual é o limite do morro? O que ele pode fazer? Cara, ele vai fazer a história de um zumbi mais louco que existe. Algo assim. Um zumbi sci-fi muito louco. Que é o que o Deadpool é. O que já é bom, vai ficar ainda melhor. O robô zumbi. Bomba. Próxima equipe que o Rickman vai escrever é dos mercenários. Meu Deus. Dos mercenários do Deadpool. Qual o teu favorito? O meu favorito é o Quarteto. Eu apontei na hora. Tá, não. Só apontei. Eu acho que é quase um... Não é o nome. É que eu... É que o Novos Vingadores que eu... É, mas seria o meu segundo lugar. É que os Novos Vingadores extrapolam um pouco o épico, né, cara. Ele leva o final do universo. De todos os universos. Ah, isso é engraçado, né. Uma coisa que eu acho que a gente não pode esquecer é que o Rickman escreveu duas das melhores sagas da Marvel dos últimos anos. Porque o que que teve melhor do que Guerras Secretas e Infinito na Marvel de saga? Mega saga. Infinito tem várias. É, ser que é melhor que Infinito. E a gente começa. Ah, eu gosto. É, eu também. Não, mas Guerras Secretas... Assim, olha. O Rickman, ele é muito bom em recuperar também conceitos de outros autores. Ele é muito respeitoso e ele homenageia muito bem. Todo quarteto dele, ele homenageia toda a fase do Kirby, do Lee. Todos os Vingadores dele, ele homenageia um pouco menos, mas ele retoma muito das Guerras Secretas. Ele homenageia a Crise nas Infinitas Serras, que tava completando os 30 anos. E na verdade, no quarteto, ele retoma muito. Ele faz o crossover com o multiveste. Exatamente. Ele faz uma homenagem melhor que a DC. Ele morre e tem mais pontos em comum do que a gente pensa quando começa a ponderar as coisas. Só no infinito, ele também retoma a primeira aparição do Thanos, a primeira saga, a saga de Thanos, por exemplo. Mas ele não queria, porque ele não queria o Thanos e a saga. Não queria, não sabia. Não, ele não queria fazer o infinito. Agora vamos começar a sentar o pau, propriamente dito. Tu vai reparar que a série mensal dos Vingadores, do começo ao fim, ela não passa de um filler pros nós Vingadores. Sim. Os nós Vingadores tem história e os Vingadores giram em torno de complementar. Não, os Vingadores só vão ficar bons pra mim naquele arco do Capitão América perdido no tempo e a partir daí fica legal. Temos votado. Sim. Que daí é quando cruza com a história de que é um dos novos Vingadores. Até ali, o Rickman foi enchendo a linguiça. Ele não conseguiu desenvolver muito bem a relação dos personagens, porque tinha muito personagem que tinha mandate da editora, provavelmente. E ele queria fazer uma equipe grande, então tá, então a gente aceita. O Hulk é oficial, ele não gosta do Hulk, ele foi obrigado a botar o Hulk na história, ele não queria escrever o Hulk. Tanto que ele faz o Hulk o pior personagem do mundo, o pior Hulk que ele pudesse escrever, ele escreveu. E eu tenho a impressão de que ele não gostava do Thor também, porque ele encontrou a voz pro Thor no meio da série, dos Vingadores. E cara, ele torna, agora não sei se vocês concordam comigo, mas ele traz umas coisas, por exemplo, ele cria uma guerra civil na Marvel durante os novos Vingadores dele, que é épica, ele faz um Vingadores versus X-Men durante os novos Vingadores dele, que é tão épico quanto, mesmo se a gente for parar pra pensar que ele tá fazendo uma mensal, a Marvel podia fazer tranquilamente mega sagas dos arcos que ele fez. Não, ali toda, quando ele conclui essa, a passagem toda dele, praticamente inteira no quarteto, é um grande evento aquilo, porque na revista do quarteto aparece Vingadores, aparece X-Men, porque de repente tá um spoiler aqui, de repente os celestiais chegam na Terra e daí acontece uma parada épica que o quarteto dá um jeito de trazer o Galactus e na verdade aquilo daria um baita de um plot pra uma mega saga. Cara, aí que tá, uma coisa que eu admiro nele é que ele é muito criador de conceito, né? Isso é muito bom porque é algo que fica pro personagem, pro título e pode ser trabalhado por outros autores, sabe? Lapidado, melhorado, que seja. Mas isso é uma das coisas que eu gosto nele. Às vezes fica meio abstrato demais, fica. Vou negar que eu gosto, mas isso eu acho que é justamente o que dá possibilidade pra outros autores trabalharem em cima, sabe? É que eu acho que é legal também que o Rickman é um cara que estuda muito, assim. Tu vê que ele usa, quando ele vai escrever quarteto, ele vai estudar a ficção científica. Sim, né? Ele vai usar esses conceitos poucos. É nerdasso, sim. Vocês têm um consenso que o pior trabalho dele são os Guerreiros Secretos? Sim. Dentro da Marvel, né? Por ser o primeiro, talvez ele estivesse pisando em ovos pra mostrar o estilo dele, pra botar o estilo dele dentro da Marvel, que já era uma coisa que a gente tá estudando aqui. E quando deixar ele soltinho... Muito ficção, muito louco, muito louco em conceito. Como é que ele vai botar isso dentro de uma equipe mais urbana, pra começar? Sim. E fica muito nítido agora que nós temos o Rickman soltinho, né? Que tu pode botar lado a lado ali. Faz mais sentido aí no que tu tá falando. É, Guerreiros, tu tem dois problemas que, na verdade, o... O Rickman nem pode usar os personagens que ele se acostumou a ler na infância ali, na adolescência, que são personagens de outros, nem personagens dele, porque são personagens criados pelo Benjis, né? Exatamente. Os Guerreiros Secretos. Sim. Então, ele já tem uma apatia, talvez, uma antipatia. Ele fica travado, na verdade. Por aqueles personagens. A narrativa é travada. E mesmo assim, eu acho que ele faz um bom trabalho, porque eu devo ser um das cinco pessoas da Terra que tem o ônibus daquele negócio. Eu comprei o ônibus do Guerreiros Secretos. Mas tem uma coisa também, pra tu ver, como ele não gosta, talvez, e estou supondo, não lembro de ver a declaração dele disso, mas talvez ele não goste tanto da parte do Guerreiro do Guerreiro Secretos, que em nenhum momento, ele referencia o Guerreiro Secretos, em qualquer saga, ou tanto dos Vingadores, novos Vingadores, o próprio Guerreiro Secretos, agora que nem não sabemos ainda, mas, não, nada, não cita. E Shield, que ele demorou 300 anos pra terminar, ele cita de cinco, cinco minutos em Guardia do Fantasma. Parece que o Rick mandou largando uns currículos por aí, nem no currículo estava o Guerreiro Secretos. Ah, meu, eu tava falando com uma vez um pai, tô ali na rua, que é fazendo sempre esse paralelo dele com o Morrison, com algumas características, e isso é uma das coisas que me faz pensar que ele também gosta muito de escrever pra ele, sabe? É. Tipo, eu amo isso aqui do fundo do meu coração, e eu gosto de vocês que se fodam. E a gente gosta de se eu botar o... Não, 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 nem todo mundo, é que tá o problema. Vocês concordam com a afirmativa de que o Rickman não tem emoção no jibizinho dele? Eu não acho. Tá errado. Essa edição aqui, particularmente, que tem a morte de um... Nunca deu a história Unkos, de um Quarteto Fantástico? Ah, sim, sim. Cara, é a melhor história do... É muito boa. É o Rickman, de um personagem que morre, que é o Toshamana, já spoiler. E daí é o Peter Parker falando com o Franklin Richards sobre o tio dele, sendo que ele acabou de perder o tio. E eu me lembro que quando eu li a edição, eu já sabia que o Johnny Storm morria, mas quando eu li a edição do Rickman, e a forma como o Ben Green, ele sente a morte ali, porque o Ben Green tava transformado num humano ali, era um dia dele como humano. E a forma como ele sente Toshamana indo lá se sacrificar e ele se impotente, é muito tocante. É muito tocante. Mas o próprio, nos novos Vingadores mesmo, que é pra ser a menção mais paulada dele, mais épica, mesmo o Namor, com toda aquela arrogância dele, com todo aquele discurso, foda-se nos humanos, mesmo assim ele consegue fazer, tocar com o Namor. Depois ele te faz simpatizar com o Namor. Ele consegue fazer esse exercício simpático com o Namor ali, porque tu fica meio balançado, assim, né? E com o Pantera, porque o Pantera tem toda a cobrança da raça dele, eu acho que isso pra mim foi bem dos antepassados dele, né? Assim, isso é muito legal. Senhoras e senhores, esse foi o papo sobre Marvel. Agora vai entrar um texto aqui explicando todo esse vídeo, o que que aconteceu, uma ficha técnica, explicando quem é o Pabllo, 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 você não entendeu, tá aí.